Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem melhor hora Pra mudar a minha vida Vem embora Vem o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela cara Ainda tem você na sala O que meu coração dispara Quando vem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite da luz Ainda tem o seu perfume pela cara Ainda tem você na sala O que meu coração dispara E tem o seu cheiro Dentro de um livro Com a gente assim ó Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem melhor hora Pra mudar a minha vida Vem embora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala O que meu coração dispara Quando vem o seu cheiro Quando vem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite da luz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Porque meu coração dispara Quando vem o seu cheiro Dentro de um livro Ainda tem você na sala E você tem o seu perfume Ainda tem o seu perfume Ainda tem o seu perfume Ainda tem o seu perfume Irreta Essa tua educação fria E as palavras calculadas Para não ser um declaração A dosagem moral E não doida De olhar e rio Para você levar embora O meu verso legal E me deixar aqui Eu por minha vez Não me preocupo Dava aos ventos Grito aos cantos Que nem mais sei Quantos são Se são quatro Seis ou seus Seito ser os teus Sendo o meu lugar E as palavras Eu por minha razão me preocupo Falo aos dedos, grito aos cantos Que nem nasce em condição Se são quatro ou seis, oh, os céus Sendo o seu Deus, sendo o meu lugar Eu por minha razão Obrigado